Meu desejo é agradar-te Ser mais semelhante a ti Cada dia em minha vida Quero ser igual ao pai Meu desejo é agradar-te Ser mais semelhante a ti Cada dia em minha vida Quero ser igual ao pai Me entrego a ti Toma-me em teus braços e usa-me O meu coração Tu pode transformar com o teu poder Sou teu Senhor Sou teu Senhor Totalmente entregue ao pai Meu desejo é agradar-te Ser mais semelhante a ti Cada dia em minha vida Quero ser igual ao pai Me entrego a ti Toma-me em teus braços e usa-me O meu coração Tu pode transformar com o teu poder Me entrego a ti Me entrego a ti Meu Deus Eu sou Todo o céu Eu amo 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 Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Sou teu Senhor, sou teu Senhor, sou teu Senhor Totalmente entregue ao Pai Eu amo, eu amo, eu amo